Fala aí pessoal, meu nome é Luiz Borges, eu sou guitarrista, professor de música e dono desse canal e no vídeo de hoje eu vou reagir a uma banda que eu nunca reagi aqui no canal, é o primeiro react que eu faço deles mas óbvio que é uma banda que eu já conheço, já ouvi muito na minha adolescência que é o Skillet Skillet é uma banda que cara, eu gostava muito, não sei vocês, eu duvido que você também se você tá assistindo esse vídeo, com certeza você já viu aquelas montagens de Dragon Ball, das lutas de Dragon Ball com as músicas do Skillet, se você não viu, confere porque vale muito a pena, é muito bom Se eu não me engano eles são uma banda de white metal também né, não sei, não tenho certeza né mas assim, eu já ouvi várias músicas, então pelo que eu já ouvi eu acredito que seja sim uma banda de white metal ou pelo menos uma banda que tem uma mensagem, uma mensagem do white metal aí meio que envolvida e é uma banda que eu curto bastante tá, então vamos reagir, vamos ver sobre o que essa música fala deixa aqui nos comentários, todo vídeo eu falo isso Minha capacidade de entender o sentido das músicas ouvindo pela primeira vez é quase zero porque eu presto muita atenção nos instrumentos né, na parte instrumental, na voz não no que a voz tá falando né, nas letras, mas tipo assim, no alcance vocal, na melodia então como eu presto muita atenção na parte mais técnica, mais musical eu acabo deixando um pouquinho de lado a letra e acabo perdendo muito do sentido da música então deixa aqui nos comentários pra vocês complementarem esse vídeo com as informações tipo assim, ah essa música fala sobre tal coisa, o sentido dela é isso posso tentar pegar uma coisinha ou outra, mas eu gosto de dar um foco na parte mais técnica e aproveitando, se você tá vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você é uma pessoa que gosta de música e quem gosta de música também gosta de fazer música né, se você tem vontade de aprender a fazer música eu tenho aqui aulas de graça no YouTube, aqui ó, nessa playlist maravilhosa com aulas de graça introduzindo você no violão ou na guitarra essas aulas são voltadas pra quem tá começando mesmo, então tipo assim, se você não sabe nada do zero confere, porque essas aulas são muito boas e se você já conhece alguma coisa, já sabe alguma coisa de violão ou de guitarra eu posto vídeos direto com mini aulas né, lá no Instagram ou aqui no YouTube Shorts tem muita coisa informativa, coisa muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar se você já toca, dá uma conferida lá no meu Instagram e aqui no YouTube também no Shorts e se você tá começando, dá uma conferida nessa playlist aí que tá maravilhosa mas enfim, bora pro vídeo porque eu tenho certeza que essa música tá maravilhosa porque todas as músicas que eu já ouvi do Skillet eu gostei bora eita já começou com o hipzão eita, já começou assim muito bom muito bom muito pesado caraca, peraí, 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 eu sei que vocês odeiam que eu pause o vídeo mas ao mesmo tempo tem gente que fica me cobrando de eu fazer análises mais detalhadas até peguei aqui a guitarra pra poder tirar algumas coisinhas então a música ela começa já com um cromatismo bem legal provavelmente a afinação tá em drop ré e no finalzinho antes do refrão tem um então ela vai descendo, ela é toda cromática cara, esse riff todo cromático muito pesado, né cromatismo principalmente pensando na quinta diminuta que é um intervalo que a gente chama de trítono é um intervalo que tem muita tensão é uma coisa que cria bastante tensão na música e resolve, ela acaba resolvendo no ré então fica muito legal cara, tá muito pesado e eu gostei bastante vamos continuar aqui porque agora vamos pro refrão porque eu cortei vocês na hora do refrão nossa cara, muito bom dá até dó de pausar nada, 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 nada maybe I'm too scared to trust to stop the chaos in my mind this is the face I hate the other side of me help me believe I need to see the light in me tell me, tell me, tell me I'm not crazy there's a cycle in my head I'm closer to the edge making me feel like I'm living in misery misery insane olha os backing vocals calma aí, vamos pausar aqui porque agora eu tenho que falar sobre o refrão eu deixei o refrão rolar uma vez porque deu até dó de pausar, cara porque tá muito boa essa música tá muito, muito, muito boa mesmo tipo assim essa música vai pra minha playlist porque ela tá maravilhosa mas o legal dessa música é que nos versos ela tá toda tensa, né igual eu falei tá brincando aí com esses intervalos que criam um pouco de tensão e ao mesmo tempo você tem aí no refrão uma progressão super leve super de refrão mesmo, né uma progressão do tipo acho que é isso mas enfim tá muito boa a construção tá muito legal eu gosto muito da dinâmica da música quando ela muda bastante então você tem o riff que tem muita guitarra no verso tem pouca guitarra e a guitarra vai entrando aos poucos e aí chega no refrão o refrão todo um pouco mais melódico, né menos tenso então eu gostei bastante disso eu gostei muito que eles brincaram com essa dinâmica você vê que tipo assim o riff ele se repete repete muito parecido várias vezes mas de formas diferentes e isso eu acho muito legal cria muita riqueza na música com pouca coisa, sabe então gostei muito e fora que tá muito pesado cara, essa música tá muito boa mesmo muito bom tudo quebrado muito bom olha a diferença da tensão desse riff pro refrão olha, essa música ficou muito mas muito boa mesmo tá uma coisa até que eu falei que eu devia ter abordado um pouquinho mais é que eles colocaram várias vozes no fundo só que mais baixinhas e com bastante efeito né que aí fica parecendo que tipo é uma coisa mais instrumental do que vocal mas pelo que me parece pelo menos que eu ouvi nesse fone cara esse fone ele é da KG mas assim não é lá grandes coisas pelo menos eu ouvi como se fosse vozes pode ser que seja um sintetizador que parece muito uma voz ou alguma coisa assim mas eu acho que eles gravaram várias vozes no fundo e jogaram como se fosse uma harmonia isso no refrão mas a coisa que mais me chamou atenção foi que tipo assim essa música parece que ela é inteira meio que os riffs lembram bastante uns riffs parecendo um breakdown sabe todos bem marcados bem feitos pra você bater cabeça mesmo então essa música é muito música de bater cabeça e eu gostei muito mas muito mesmo cara a letra da música assim pelo que deu pra eu pegar aqui eu prestei atenção um pouco na letra porque igual eu falei no começo né eu não sou tão bom pra isso mas nessa música eu me forcei um pouquinho a prestar atenção e parece que ela fala um pouquinho sobre ansiedade né sobre esses problemas que muita gente tem que infelizmente se eu falar o nome aqui no youtube vai derrubar o alcance do vídeo mas sobre temas que são importantes de abordar né eu acho legal lembra muito também uma coisa que o Fallen in Reverse faz inclusive eu tenho react aqui da música do Fallen in Reverse até estética musical né estética musical tá gente a estética do clipe é bem diferente mas a estética musical lembra muito o que o Fallen in Reverse faz também não sei se o Fallen in Reverse pegou alguma coisa de inspiração do Skillet se Skillet pegou alguma coisa ou não se simplesmente é porque o gênero é mesmo parecido né a gente tá falando de coisas de metal mais moderno então realmente tem muitas coisas que se assemelham mas eu acho que pode ter alguma coisa aí de sei lá de semelhança alguma coisa de inspiração de uma banda ou outra né não sei deixa aqui nos comentários se vocês sabem de alguma coisa sabe se eles se conhecem se eles sei lá tem algum tipo de inspiração mas os temas mas até o tema né a abordagem do tema lembra muito pô Psycho in My Head tem Voices in My Head né não sei não sei tá eu tô chutando aqui tô jogando jogando verde aí se vocês souberem se alguém pescar souber alguma coisa deixa aí nos comentários mas enfim música muito boa mesmo gostei muito deixa aqui nos comentários o que você achou da música deixa o que você achou do react tá fala assim pô gostei muito do react se não gostou deixa aí de forma respeitosa né por que que você não gostou eu aceito sempre críticas sugestivas sugestivas não construtivas nossa de onde que eu tirei sugestivas mas enfim é isso pessoal muito obrigado não se esqueça de dar uma conferida nas aulas de graça aqui se você quer aprender violão ou guitarra e eu vou ficando por aqui ó tem vários vídeos passando todos esses vídeos aqui são muito bons e eu tenho certeza que você vai gostar muito beleza então é isso aí um grande abraço e até o próximo vídeo